Fala corretor de imóveis, Franklin Deluzzi falando pra você e muito em breve eu vou estar divulgando a Semana do Marketing Digital para o Mercado Bibliário e você tem que participar dessa semana, você corretor de imóveis, clica aqui abaixo você tem um link onde você pode se cadastrar pra você participar e consumir esse máximo de conteúdo que eu vou estar entregando durante essa semana um abraço e te vejo muito em breve E aí